Eu acho Zezé Mota sempre autêntica. Ela põe toda a sua autenticidade em toda a música que ela interpreta e também em tudo aquilo que ela representa como atriz que ela é. Vocês ainda terão oportunidade de vê-la como atriz, como estão vendo agora como cantora, vocês vão sentir isso que eu estou dizendo. Ela é simplesmente genial por causa de suas criações muito próprias. Talvez seja uma coisa um tanto de berço, que ela traz de berço, traz da própria raça. Enfim, Zezé Mota é uma expressão do povo brasileiro. Subi o morro, subi cansado, pobre de mim, pobre de nada. Subi o morro, subi cansado, pobre de mim, pobre de nada. Morro do medo, morro do sono, morro do sonho, morro no asfalto. Morro do clima lá em cima, morro é de morar. Cá no terraço, cá no espaço, claro, quero tocar. Cadência, morta, paciência, ainda chego até lá. Subi do estrela da alva e ilumina. Someto numa casa pequenina E um samba de roda tem mais clima Na dança fluvial de uma menina Subi o morro, subi cansado Pobre de mim, pobre de nada. Pobre de mim, pobre de nada. É de um milho! Veja você, desde que eu era pequenininha que eu não te encontrava assim com você estar. O que foi que tu andou fazendo? Diga lá. Ih, Otelo, tantas águas rolaram. Você sabe que eu morei aqui, né? Logo que eu cheguei de Campos eu morei aqui no Cantagalo com meus pais dos 5 aos 6 anos. Depois fui pro colégio interno saí aos 12 anos fiz o ginásio Mas já tava com o micróbio do samba na veia? Eu acho que um pouquinho porque meu pai era músico, né? Tava com a arte, né? É, eu acordava já ouvindo música meu pai tinha um regional que ensaiava em casa então eu já acordava ouvindo música. José, hoje você é uma cantora e atriz Você alguma vez sonhou com isso? Eu sinto como se fosse predestinação mas acho que a nível do inconsciente eu acho que eu sonhava assim porque desde pequenininha tinha um sonho assim de ser uma cantora e de ser uma atriz embora eu achasse que era uma coisa um sonho impossível.